Mas é o que? Você mora em São Paulo ou mora fora mesmo? É tipo, fora do Brasil? Você mora? Vamos lá. 3, 2, 1... Japão, Toyota, X... Não sei onde é que fica... É do Japão. Eu já fui pro Japão uma vez na vida. Mas eu só fui pra Tóquio e Kyoto. Ué! Eu dispawnei um cara! Ah! Me dando demais! Ué! Ué! Nice! Acertei a bomba, acertei a manipulação. Primeira fase foi bem boa, exceto que eu tô sem full power, mas tudo bem. E eu esqueci de bater o ponto. Normalmente eu bato o ponto quando o timer tá em zero. Eu vou precisar pegar isso aqui. E... E... Au! Ah, come on Hum, vou precisar pegar de novo O fogo, aqui Bem Ah, não tem nada, não tem nada O que é que a gente não faz o que é? O que é? Vamos lá para cá agora. Ah droga! Foi para diagonal sem querer. Eu fui beitado. Eu achei que ele ia fazer o dash para frente dele ali. Quando ele começou a mexer os pezinhos dele ali. Aí eu dei um dash para o lado e falei, oh shit, fui beitado. Eu não sei como funciona a questão do... Quando é que ele vai dar o dash para frente. Quando é que ele dá o dash para frente. Eu acho que é quando eu estou muito longe da horizontal dele. Eu tenho quase certeza que é posicionamento. Eu não tomei dano de graça dessa vez aqui. Manipulação de RNG gente, calma aí. Estou tomando dano assim para... Obviamente para quando encerrar o mapa mais rápido. Oh shit! Ela só não vai me dar itens. Sai daqui Seiji! Sai o celular e a tela! Ah, caralho! Errei duas! Duas manipulações! Ah! Caralho! Ah... Bora! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que é mais de boa, mas ainda assim... Oh, come on! Ué, os dois aparecem no mesmo lugar, velho. Primeira vez que eu vejo isso. Eu já vi dois ataques aparecer no mesmo lado. Ou um próximo do outro, mas um... Mas os dois no mesmo lugar é a primeira vez na vida. Ah, eu não posso tomar dano. Ok. Esqueci de bater o ponto. Ah, bom dia. Nessa música que é. Eu bato. Let's start. Ah, nice. Olha ela! Acertei a manipulação. Nice! Agora sim! Agora eu tenho bomba o suficiente para... Brincar aqui. Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ah! Não sei nem porque que eu pequei! Bom, vamos lá. Ok. Tá bom, vamos lá. Menos vinte e nove. Caralho. 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 É bem que tipo... Hum. Nice. Aê! Ahn... Vou pegar esse aqui. Hum. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh, no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, perdi muita vida. Ok. Eu spawno do outro lado. Ah, caralho. Tchau, tchau. Vou gastar duas... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, eu... Ah... Oh, eu... O que é isso? Ah! Let's go! Vamos lá! Agora é acertar essa bomba nele, porque eu não sei onde eu acerto essa bomba. Onde é que acerta a bomba nele, velho? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nice! Tempo! Aêêê! Aêêê! Ah, yes! 22 minutos! Fuck yeah! Aaaaaah! Não tem pulo! Não tem máquina! É só talento! Marcetes incríveis! Nice! Consegui! 22 minutos! Fuck yeah! Oh não! O Gorgonzola Goblins! Cara, eu não consigo tentar que o nome desses bichos foi traduzido para Gorgonzola Goblins! Aêê, porra! 22 minutos! Tchau! Tchau!